Já imaginou você ficar preso em um cemitério? Rapaz, isso me dá um arrupinho, como diz o outro, hein? Pois é, mas aconteceu. Cinco pessoas e pela segunda vez, porque setembro do ano passado, a mesma coisinha. O que eles estavam fazendo no cemitério, hein? Rapaz, isso lá no bairro do Trapiche, aqui em Maceió. Vamos voltar ao vivo com Maria Maciel. Ô, Maria, vem cá. Você, inclusive, está no próprio cemitério aí, escudar pra você não ficar presa aí também, viu, Maria? Isso, Tiago, eu tô aqui no cemitério São José, no bairro do Trapiche, onde tudo aconteceu. Então, foi assim. Um grupo, né, com três adultos e duas crianças, acabaram aqui, fizeram visitar aqui o cemitério, acabaram se esquecendo da hora e, quando foram sair, tava tudo fechado. Ou seja, ficaram presos aqui dentro. E aí, o que fizeram? Ligaram pro corpo de bombeiros, né? Acionaram o corpo de bombeiros, que depois chegou e fez o resgate desse grupo, né? Foi preciso cortar a corrente do portão pra que eles pudessem sair. Segundo a administração aqui do cemitério, Tiago, pelo horário, né, o funcionário achou que já não tinha mais ninguém, né? Já tinha passado do horário de fechamento, deu o horáriozinho dele, ele foi lá, fechou, colocou a corrente, o cadeado e foi-se embora. Só que ficou aqui esse grupo, que quando foi sair, viu tudo fechado, imagine o desespero, sem poder sair, com tudo fechado aqui no cemitério, só tendo ao redor aqui os túmulos. Então, uma situação bem interessante aí, né, inusitada, pra uma terça-feira. E vale lembrar, como você mesmo disse, que isso já aconteceu em setembro de 2019, uma estudante de jornalismo, ela fazia um trabalho de panfletagem aqui por perto, acabou entrando no cemitério com dois amigos e também passou do horário. Quando foi ver, já tava tudo fechado de novo e duas horas depois foi resgatada pelo corpo de bombeiros. E olha, como você disse, dá um certo calafrio só de imaginar e ficar aqui presa de dia, tudo bem, mas de noite dá um medinho sim. Agora, se bem que tem uma coisa, viu Tiago, a minha mãe sempre diz que você tem que ter medo é dos vivos e não dos mortos. E eu acredito no que ela diz. Volto contigo.